Ah, o amor é lindo, né? Mas você sabia que se não houver cuidado ele fica doente e influencia até mesmo a saúde física? A síndrome do coração partido é uma doença que afeta o sistema cardiovascular de pessoas que passam por um trauma. Como o término de um casamento, a descoberta de uma traição ou vivem um longo período de tristeza. Então, aprenda como curar todas as enfermidades de sua vida amorosa. Terapia do amor. Às 10, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos.